Estamos aqui hoje na Rede Economia da Estrada Washington Luiz, no Sapê, em Niterói, para rodar a roleta premiada Rede Economia. Toda semana ela estará em uma Rede Economia diferente. Será que ela vai parar aí, pertinho de você? Vamos às regras do jogo. Todos giram a roleta virtual. Os quatro primeiros que saírem todo dentro participam do quiz e o time que responder corretamente o maior número de perguntas vai rodar a roleta premiada Rede Economia. Jogadores em campo, Apito Juiz, primeira pergunta na tela. Qual jogador do Flamengo fez dois gols no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca? A. Arrascaeta, B. Pedro, C. Ayrton Lucas ou D. Cebolinha? Pedro. Está com ele? Está com ele. Ponto para a equipe amarela. Muito bem! Qual é o nome do treinador do Vasco da Gama? A. Enderson Moreira, B. Ramon Dias, C. Joel Santana ou D. Maurício Barbieri? Ramon Dias. Está com ela? Está com ela. Ramon Dias, ponto para a equipe verde. Muito bem! Qual o nome do jogador do Nova Iguaçu que fez um gol contra na primeira partida da final contra o Flamengo no Campeonato Carioca? A. Carlinhos, B. Iago, C. Bill ou D. Ronald? Eu, Ronald. Ponto para a equipe amarela. Muito bem! Quanto foi o segundo jogo da final da Taça Rio entre Botafogo e Boa Vista no estádio Newton Santos? A. 2x0 Botafogo, B. 1x0 Boa Vista, C. 3x0 Botafogo ou D. 0x0? Botafogo e Boa Vista. 2x0 Botafogo e Boa Vista. 2x0. Ponto para a equipe verde. Muito bem! Estamos na fase de grupos da Libertadores. Qual time do Rio tem mais títulos nessa competição? A. Botafogo, B. Vasco, C. Flamengo ou D. Fluminense? Acho que é o Flamengo. Será que é o Flamengo? Está com ele? É o Flamengo, ponto para a equipe amarela. Chegou a hora boa, a hora de rodar a roleta premiada da Rede Economia. Começa com o Henrique. Boa sorte, Henrique. 500, 500, 500, 500. Agora é a vez do Elias. Vamos embora, Elias. Pode rodar. 500, 500, 500. Rede Economia, tudo pra você economizar mais.